A arte pede passagem no bairro do Beiru, um dos mais populosos de Salvador. É nesta casa de muro verde que o artista Anderson Macer, ao lado da companheira Juliana Freire, transformou o projeto pessoal em sonho coletivo. A Pinacoteca do Beiru abre suas portas com uma exposição que homenageia os moradores locais. O interesse em fundar uma pinacoteca, eu acho que talvez seja uma visão cidadã mesmo, de meu compromisso enquanto artista, em difundir conhecimento mesmo. Eu acho que as artes, o universo museal, a arte pública, elas têm um compromisso com a educação. Desde sempre, os artistas criam baseados em percepções de mundo e expandir essa percepção de mundo é o desejo de todo artista. É muito difícil falar de arte sem falar das hierarquias que são construídas dentro do próprio mercado da arte. Não à toa, artistas da periferia reclamam por maiores oportunidades em galerias e museus. Isso é uma questão estrutural. E é com essa problemática que se inaugura a Pinacoteca do Beiru, lançando uma exposição que questiona E o sol é para todos? Um braço que fala de memória, da memória dessas pessoas, da memória de resistência do bairro, a partir da história dessas pessoas, histórias de resistência. E também um braço ligado ao educativo. Então, são esses dois pilares, a memória, para que a gente se perceba e se entenda dentro do nosso mundo. E o pilar é a educação, para que a gente possa seguir adiante. São complementares, na verdade, as oficinas e o convite para documentar os 20 moradores que inspiraram essas pinturas, praticamente foram uma ação, ações complementares para dinamizar esse primeiro momento da Pinacoteca. Gente, localiza aí. Esse é o espaço das oficinas da Pinacoteca do Beiru. E olha quem eu encontro aqui, seu Gilson, um dos participantes. Seu Gilson, qual foi a importância da Pinacoteca do Beiru na sua vida? Na minha vida, para mim, foi tudo. Na minha vida foi tudo porque, é assim, eu conheci Anderson em 2015. E, na realidade mesmo, quando eu o conheci, eu vi que ele era um artista prático. Ele tinha interesse em me ensinar a pintar. Hoje, eu tenho um quadro que eu comecei a pintar através dele. E foi muito importante, porque, na realidade mesmo, a gente estava precisando de um espaço desse aqui no Beiru. Eu fui chamado por Anderson para, no caso, registrar, registrar em vídeo, em fotografia, todo o processo de criação da oficina, tanto da oficina quanto dos quadros em geral, que foi a primeira coisa que eu fiz. Só que, nesse processo, o Anderson acabou me chamando tanto para fotografar e acabar sendo nos quadros, quanto para produzir um dos quadros na oficina que está aqui atrás. Eu lembro aqui, eu fico realmente emocionado dessa vivência e de permitir esse acesso a crianças tão jovens, que vivem realidades tão carentes. A gente, carente que eu digo, não é apenas no sentido de vulnerabilidade social, mas realmente de acesso à cultura. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti